Agora nós vamos para o nosso quadro Tirando as Suas Dúvidas, que nós teremos a participação da Sandra, da Raal, Odontologia Estética. E a dúvida é o seguinte, é verdade que o clareamento dental pode provocar câncer? Eu também já ouvi isso, Sandra, e eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Bom dia, Sandra! Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. Bom dia, Maí, tá tudo bem? Respondendo a sua pergunta, os peróxidos de carbamida são produtos extremamente seguros para ser utilizados no paciente, desde que bem indicado e supervisionado pelo cirurgião dentista. A literatura não relata nenhum caso clínico que diga que o produto de clareamento tenha desenvolvido qualquer lesão cancerígena. No entanto, nós sabemos que esse produto tem ação co-carcinogênica, isto é, em contato com uma lesão pré-existente, ele acentua ou acelera o desenvolvimento dessa lesão. Ele não é o causador, mas uma vez que ela já exista, ela pode caminhar, a evolução dela pode ser muito mais rápida. Então, nós podemos indicar o clareamento dental com bastante segurança e só alertar o paciente que depois que ele conclui o clareamento, o dente demora muito para retornar o estado de coloração antiga. E se ele quiser repetir o clareamento, para que ele não faça uso das moldeiras de forma sozinho, indiscriminada, que ele possa voltar ao dentista para fazer um novo exame, porque algumas lesões podem desenvolver ao longo do tempo, para ter total segurança para voltar a usar o produto. Mas ele não é cancerígeno, pode ser usado com certeza com bastante segurança.